Música Muita coisa boa pode ser levada para ser aplicada, pessoal. São o dobro sempre dependendo, a comunicação, sempre pregou a comunicação. Governar é escolher e planejar é fixar o método. Cara, essa tudo é a capital da energia e estará nos próximos anos a maior. O melhor ia ser de bom. Agora, partindo, já o dobro. Solução. Momento de crise é momento de se criar, é momento de se fortalecer. Apesar do fim da queima da palha da cana de açúcar estar prevista para 2014 em áreas mecanizáveis e 2017 em áreas não mecanizáveis, o Ministério Público Federal seguidamente pede à Justiça o cancelamento dessas autorizações em algumas regiões do Estado de São Paulo. Até o final de outubro, não existia nenhuma proibição na região de Arassatuba. Agora ela existe e vale a partir da próxima safra. O assunto foi pauta da sala de sustentabilidade durante o 5º Congresso Nacional da Bioenergia. Em entrevista para a TV UDOP, o advogado e palestrante do encontro comenta o assunto. Olha, existe um protocolo que foi celebrado entre o setor sucro energético e o Estado de São Paulo que prevê que a queima será eliminada até 2014 nas áreas mecanizáveis e até 2017 nas áreas não mecanizáveis. Pelo protocolo, seriam essas as datas. O Ministério Público procura coarquitar a queima controlada de uma maneira geral. Então, você pode ver que nas ações, em algumas regiões, como aqui em Arassatuba, Jaú, Araraquara e Piracicaba, há proibição de concessão para as autorizações. Então, no momento, essas autorizações para a queima não podem ser concedidas. Não há realmente como eu prever um prazo sem ser aquele que já está determinado no protocolo. O meu pedido nessas ações é para que justamente se cumpra aquilo que foi acordado entre o governo e o setor. Vocês representam vários órgãos, várias unidades aqui do setor bioenergético. Tem como resumir o que está acontecendo? Quais são as recentes decisões? Olha, você tem decisões tanto a favor para que a queima seja empregada na forma como estabelecida na lei estadual e respeitando-se os prazos do protocolo, como há também decisões no sentido contrário, que a queima tem que ser paralisada, a concessão das autorizações tem que ser cancelada de imediato. Então, realmente existe uma divisão. A tendência talvez seja que piore. As decisões contrárias saíram realmente na sua maioria neste ano de 2012, mas ainda existe uma certa divisão. Como que as usinas podem agir diante de tanta instabilidade? Infelizmente, o quadro é de insegurança jurídica. Você não tem como prever quando e como uma decisão dessas vai sair. Há um monitoramento constante no sentido de controlar onde essas ações estão sendo intentadas, aqui no interior do estado de São Paulo. Mas fica realmente difícil para a usina, para as unidades industriais se programarem. E quanto aos fornecedores de cana, eles têm um prazo maior. Como é que eles estão enfrentando essa situação? Pelo protocolo, os fornecedores têm um prazo de até 2017 para encerrar com a queima controlada da palha. O fornecedor, o pequeno fornecedor, é o mais atingido. Ele que precisa de um prazo maior, seja porque a propriedade dele é menor, porque ele não tem condições financeiras de adquirir a máquina, porque precisa adaptar a sua cana para que a máquina possa entrar e possa colhê-la de forma mecânica. Então, o fornecedor hoje realmente é o grande problema. É o que está sofrendo com essas proibições. As unidades industriais aqui no estado de São Paulo, em sua maioria, se não estão 100% mecanizadas, já estão muito próximas a essa porcentagem. Mas os fornecedores não. Eles realmente precisam até 2017. Porque em 2017, ou eles vão abandonar a cultura, vão trocar a cultura, ou eles vão, de alguma forma, se adaptar. Então, essas decisões têm um efeito muito grave aos fornecedores de cana.